Bem-vindos, Bitcoinheiros! Tudo bem com vocês? Que bonita canequinha! É o Gênesis, o Gênesis Coffee. Tá aí, Starbucks, 3 de janeiro de 2009. A taxa do cartão de crédito tá muito cara. Blockchain no café, blockchain no café. Já tivemos blockchain no alface, agora vamos ter um vídeo em breve que o Dó fez sobre blockchain no queijo. E agora o Alan tá mostrando o blockchain no café. Vocês não viram meus lençóis ainda, o bloco Gênesis. Isso aí eu não vou mostrar. Ótimo. É, mantém seus lençóis privados. Debaixo do cobertor. Exatamente, exatamente. E aí, Becas, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo aí sim, mano. Que bom, maravilha. Bom, jogo rápido. Lançaram um site interessante? Obrigado, Dó. Você é muito rápido, rapaz. Bom, mas antes da gente começar, né, Dó? Você que tá assistindo, três segundinhos aí pra você, dá um tapa na sineta, regaça o like, siga os Bitcoinheiros. A gente tá em todas as redes sociais, Face, Instagram. Se inscreva no canal. Exatamente. Se inscreva no canal. Não deixa esse botãozinho aí embaixo, vermelho. Por favor, ajuda a gente. É isso aí. Obrigado, Alan. Exatamente. Exatamente. E se quiser também, como eu já disse, a gente tá no Face, tá no Insta, tá no Twitter. Twitter, arroba Bitcoinheiros, é isso aí. E hoje a gente vai falar de um assunto. Lançaram esse site, né? How many confirmations. Quantas confirmações são equivalentes a seis confirmações na rede do Bitcoin? Antes da gente explicar, né, seria interessante dizer, né, qual o objetivo, o que significam essas seis confirmações na rede do Bitcoin, né? Como padrão, recomenda-se, considera-se uma transação como definitiva, como imutável, depois que já foram minerados seis blocos, né? Inclusive, tem um vídeo que vai sair também do Miguel Medeiros, vou colocar aqui o card, explicando qual que é todo o ciclo de vida de uma transação, pra vocês entenderem como é que acontece desde a emissão da primeira transação, da UTXO, até a confirmação do primeiro bloco. Só uma coisa, Ivrana, não é um número oficial essas confirmações. Não, não. É uma convenção. É uma convenção do mercado. Isso. Agora, por exemplo, teve o caso da Binance aí, que os caras queriam fazer um reorg. E se cogitou, né? Ninguém quis fazer, na verdade, se cogitou, começou a especular, o pessoal começou a falar sobre um reorg e tal. Seria isso, ou seja, depois de seis confirmações, esse reorg, essa transação que foi feita aí do roubo, por exemplo, já fica muito mais difícil. O custo de você, tipo, voltar atrás na rede, mesmo que 51% da rede concorde, né, em voltar atrás, em mudar, já é muito difícil, já é quase que impossível. Então, é mais ou menos isso. Agora a gente tá vendo isso na prática, né, como não dá pra... Ou seja, pensaram e rapidinho falaram, ah, não, não dá. Já passou muito tempo, já não tem como fazer isso. Mesmo se tivesse passado pouco tempo, não é uma boa ideia, né? Uma exchange, pedir pra fazer reorg aí pra... Ou seja, Ador, esse... Pedir qualquer um pode pedir, né? É, sim. Maravilha. Diga, fala aí, vai. É, ou seja, esse site, ele quer mostrar, é... Nas outras redes, quantas confirmações são equivalentes a essas seis confirmações na rede do Bitcoin, né? Exato, é, exato. Por exemplo, é, inclusive, né, voltando ao hack, né, porque roubaram o Bitcoin... Você quer só voltar lá, desculpa, Ador, você quer só voltar na página do HowManyComps? Ah, pode que eu saí, né? Eu achei que eu tava... Aí, beleza, valeu. Aqui, ó, seis confirmações pro Bitcoin, né? O Ethereum, por exemplo, precisaria de 1.351 confirmações, né? Que são cinco horas de confirmações aí de trabalho da rede Ethereum. E, por exemplo, se o hack fosse feito na rede Ethereum e o CZ lá tivesse pedido, talvez, antes de cinco horas, ele conseguisse reverter aí a rede Ethereum pro benefício da exchange. Por exemplo, ou seja, por isso que, né, a gente vê por que que atacaram, roubaram o Bitcoin e não Ethereum ou XRP. XRP nem se fala, né? Não tá nem aqui nessa lista, porque não tem nem pro favor, não tem nada. XRP era só pedir lá, mandar uma mensagem pro suporte técnico e eles devolviam tudo, cancelavam a carteira. Então, tá tudo em ordem. Viram só como o XRP é bem melhor que o Bitcoin? É, ótimo. Fica uma maravilha, eu amo XRP. Agora, alguém de vocês quer explicar? Não precisa ser uma explicação profunda, técnica, mas... Deixa eu tentar dar uma explicação leiga, vai. Imagina o seguinte, o Bitcoin, ele tem valor porque as pessoas conseguem provar com um hash criptográfico, com um trabalho mesmo, que foi gerado suficiente entropia para ele não poder ser falsificado. Então, é basicamente isso. Em uma hora, ele gera a quantidade de entropia equivalente a todas essas... Do Ethereum para baixo a todas essas outras correntes. Então, o que o Bitcoin faz em 57 minutos, a quantidade de entropia que ele gera em 57 minutos, equivale a 5 horas do Ethereum, a 20 horas do Bitcoin Cash, a 10 horas do Litecoin, por aí vai. Não necessariamente é a entropia da... É o mesmo tipo de entropia, mas é a entropia. Entropia é o que a gente consegue traduzir como trabalho realizado. Tá? Agora, eu vou passar a bola para vocês poderem explicar detalhes maiores. Não, eu ia só falar de como é que isso é mensurado, não é? Numa régua onde caibam todas essas criptomoedas. Eles, nesta análise, usaram basicamente dois indicadores. O principal é como medir essa capacidade computacional envolvida nas seis confirmações de Bitcoin, que seria equivalente à capacidade computacional envolvida nas 1.351 de critério. Como é que isso foi medido? Foi com base no consumo de eletricidade, não é? Que é a matéria-prima de toda essa computação. Portanto, o padrão usado para conseguir comparar o trabalho utilizado nos algoritmos diferentes e para poder colocá-los em ordem foi o consumo de eletricidade. E depois, é usado um segundo critério, que esse é mais difícil de quantificar, que é o seguinte. Uma moeda, digamos assim, ela é mais fácil de atacar se a capacidade de montar esse ataque estiver rapidamente disponível. Então, o que eles dizem é, se há duas moedas que consomem a mesma energia, dão o mesmo trabalho, mas uma delas tem um algoritmo igual a uma moeda muito maior, por exemplo, o Bitcoin Cash usa o mesmo algoritmo do Bitcoin, que é muito maior, significa que essa capacidade computacional de fazer um ataque momentâneo está ali facilmente disponível. Portanto, o ataque ao Bitcoin Cash pode ser feito com uma pequena alocação do total que está sendo usado para o Bitcoin, momentaneamente, enquanto que, por exemplo, com os e-cash da vida, você tem que construir do zero essa capacidade computacional. Não dá para ser de um dia para o outro. Então, eles também tiveram isso em conta para fazer a comparação. Portanto, usam a variável consumir energético para medir a capacidade computacional e medem se é uma moeda que tem uma moeda maior ainda com o mesmo algoritmo ou não, para fazer também uma diferenciação. Esses dois critérios fazem a lista. Perfeito, Becas. Exato. Estou mostrando aqui na tela os tipos de moedas de acordo com o algoritmo. Aqui, por exemplo, o SHA-256 tem Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, e você vê mais ou menos o tamanho aqui. Dá por preço, mas também acho que meio reflete a hash rate, de certa forma. E você vê a quantidade, o Bitcoin, como ele domina. Inclusive, o Bitcoin aqui é o grande monstro que vai comer tudo isso aqui. Provavelmente, algum dia, toda essa hash rate aqui. Mas cada algoritmo aqui tem o seu dominante. Por exemplo, o Ethereum, o GPU. É mais fácil ainda o GPU. Você pegar o GPU, você tem computadores parados. Você pode fazer uma botnet e tal para atacar o Ethereum. Mas o Ethereum tem uma vantagem muito grande em relação ao Ethereum Classic, que, aliás, é uma das moedas que já foi atacada. O Ethereum Classic, que é o verdadeiro Ethereum, né? Vamos combinar. Que é o Ethereum de verdade. É, o Ethereum imutável, né? Entre aspas. Ou seja, é. Por enquanto, é o que não teve nenhuma alteração aí feita por um líder supremo. Aí, aqui tem, né? EOS, que também tem algumas moedas. Tron, tal. Nano, tudo embaixo. Eota. Eota, tal. Então, a Nano, ela está sob risco, né? De ser a EOS, se achar o pessoal aqui, os mineradores do EOS, falarem, não. Nano está sendo um problema para nós. Vamos atacar. 51% é facinho, ó. É só pegar um pedacinho do ashrade deles e atacar. Script, por exemplo. Receber Litecoin. Litecoin está num... Tem, né? Uma grande variedade aí de moedas. De Bitcoin, tipo, moedas bem merda, né? As potecoins estão aqui. Tudo aí faz merge mining, né? O Litecoin. Todas as moedas script, com exceção do Litecoin, está até o Litecoin, na verdade. Mas menos Litecoin. Todas as moedas script são super vulneráveis aí a um ataque de 51%. Aliás, toda moeda que não for líder aí no seu, né? No seu algoritmo, ela está muito mais vulnerável a um ataque de 51%. Como o Bitcoin Gold, né? Ethereum Classic aí já teve também 51%. Porque é hash rate que pode ser, inclusive, comprado aí. Tem um mercado de hash rate aí que você pode comprar e atacar ela. O custo de um ataque, a gente tem aqui um site que ajuda você a calcular. E se tem nice hash. Nice hash é tipo, você pode alugar o hash rate para fazer esse ataque. Ele te fala aqui quanto custa atacar por uma hora. Por exemplo, aqui uma que é super... Ó, o Ethereum Classic que foi atacado, né? Ele tem 84% de chance de você usar nice hash para atacar ele. Ou seja, 84% você usa nice hash, aí você pode, os 16%, usar suas próprias máquinas, né? Com 5 mil dólares, você ataca ele por uma hora. Faz um short aí do Ethereum. E ataca ele por uma hora para ver o que acontece no mercado. Ver se ele se assusta. O que aconteceu no último ataque aqui, né? Que foi mais bizarro ainda. É que o preço... Não teve nenhuma mudança no preço. Mesmo depois do ataque, porque as pessoas... Primeiro porque acho que ninguém usa, né? Ninguém entende. E ninguém entende o que é. E é só especulador. E fala, ah, quer saber... Ninguém foi afetado de verdade porque ninguém está usando essa chain. Então é outro assunto, né? Ou seja, você pode atacar às vezes uma chain e não tem nenhum benefício real. Eu teria medo de ter meu valor em moedas onde, por exemplo, em Bitcoin Cash ou Bitcoin SV, onde realmente aí sim, né? A gente tem um player bem grande com valor real, né? Onde tem valores envolvidos aí, onde você pode... Enfim, onde aí poderia ser realmente bem utilizado um ataque desse aí, né? Para fazer um... Mas ainda não é nice hashable, você teria que ser um minerador de Bitcoin e talvez aí você encontraria problemas com outros problemas aí, né? Sociais, tipo... É interessante que em todas estas diferentes análises, o Bitcoin destaca sempre de uma forma bem significativa, né? Por exemplo, nesta o custo é muito maior do que o do segundo lugar. Muito maior. E a possibilidade de utilização do nice hash é zero, né? Na outra também era cinco vezes mais rápido do que o segundo lugar, né? Então, em todos os ângulos que nós arrumamos, há uma diferença enorme. Há poucas coisas no mundo em que a diferença entre primeiro e segundo é tão grande, né? Porque aqui há uma diferença de conceito, em que there can be only one. Uma coisa interessante, talvez valha a pena é só referir que o ataque de 51% é um bocado... É um bocado exagerado na cabeça das pessoas como uma ameaça real, né? O ataque de 51%, estávamos falando aí da história da possível reversão, né? Ele tem que ser 51% num conjunto sucessivo de transações, de blocos. Um bloco, depois vai o bloco a seguir, o bloco a seguir, o bloco a seguir, sempre forçando. E ninguém se aperceber disso a tempo de, eventualmente, assumir que é um fork, fazer um fork e corrigir um problema estrutural no blockchain, né? Então, não só o ataque de 51% é muito mais caro do que está aí, como ele tem que ser mantido praticamente infinitamente no tempo, né? É muito, muito complicado. A questão é atingir o princípio social sobre a validade, né? Isso os nodes não aceitam. O cara pode ter esse 51% de hash power, mas se os nodes não aceitarem a versão que ele está querendo minerar, não adianta ele ter 100% do hash rate. É, e podem aceitar um ou dois blocos e depois não aceitarem e ficar órfão nesse ramo, né? Então, tem que ter continuidade, além de terem que aceitar. É muito, muito difícil, é muito mesmo. É, o que fica claro... Desculpa, Adalto. Fala, fala aí, pessoal. Não, o que fica claro para mim, com vocês apresentando esses dados de diversos ângulos, é o peso da rede que tem o Bitcoin, né? É muito pesada. E isso mostra claramente a diferença entre o Bitcoin e as outras criptomoedas e quando alguém tenta vender algum tipo de nova proposta, dizendo que determinado protocolo é mais rápido que o Bitcoin, em tese seria mais eficiente, mas está deixando de considerar esse peso, essa segurança que tem e esse consenso que tem a rede do Bitcoin, né? Sim, exatamente. O pessoal pode parar de transacionar e quem não transacionar não vai estar afetado por esse ataque. Só quem estiver transacionando naquele momento, quem for, né? E, na verdade, talvez apenas algumas transações, as transações que o atacante alterar de todas as outras transações. Enfim, mas o que foi usado, né? O que eu acho que, de repente, qual foi a motivação desse ataque do Ethereum, que não teve, né, muito benefício financeiro, foi uma intenção de narrativa. Ou seja, de tentar, né, passar a narrativa do Proof of Stake. Inclusive, eu não sei se foi em NiceRashable, se foi o pessoal do Ethereum mesmo que resolveu atacar a ETC, para falar que o Proof of Work não é tão seguro e que a gente precisa mudar para Proof of Stake. Porque o que aconteceu, eu vi nos artigos que eu estive lendo sobre isso e a maioria das pessoas começam a falar, não, uma solução para esse problema, desse grande problema, que não é um grande problema, a gente acabou de falar, né? É uma coisa que é ruim, não é ideal. Ou seja, você não quer que a sua rede esteja vulnerável a isso, né? Melhor não, mas não é algo que, não é uma disrupção total da rede, né? Então, foi usado muito para puxar a narrativa. Por que ninguém ataca essas moedas constantemente, já que elas são tão baratas de se atacar? Por quê? Porque não interessa, elas não servem para nada. Não dá nem para shortar, não dá para, se desse para shortar, talvez tivesse interesse. Porque você abre um short legal e se as pessoas se importassem, se fosse importante, o negócio é que ninguém usa na prática e, enfim... É uma métrica inútil e provavelmente a energia é desperdiçada, porque se você protege sua rede com uma energia que ninguém está interessado em atacar, você está jogando dinheiro no lixo, basicamente. Mas aí você já está jogando dinheiro no lixo a partir do momento que você comprou uma altcoin ou minerou uma altcoin, né? Então, dá na mesma. É isso aí. Olha lá, aí ele fala aqui, né? Change this Ethereum... Enfim, para mim, toda essa história aí é uma maneira... Ou seja, o que aconteceu, pelo menos na Ethereum Classic, foi uma forma aí de colocar na mesa o assunto, né? Vamos mudar o por favor, porque está vulnerável esse ataque. Agora, a sua grande solução para o próximo pump aí, próximas buzzwords aí para você, né? Que é o que eu estou escutando muito aí, vendo muito por aí, né? Todo mundo... Não, o futuro é POS, 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 todo mundo... Narrativa que está sendo agora passada, né? Não, não. Sim, agora é a narrativa, a nova narrativa aí. Acabou a change... Não, estou dizendo que POS é o sistema que a gente usou desde sempre. POS é... O mundo é POS. Exato, é o pessoal que recebe dinheiro primeiro, está fazendo stake aí, tem mais vantagem. Está mais ultrapassado do que proof of stake. Yeah, baby. E aí E aí E aí E aí